Parece que George R. R. Martin não está nada feliz que a série Game of Thrones, baseada nos seus livros As Crônicas de Gelo e Fogo, vai acabar com tão poucos episódios. Como sabemos a série tem apenas 10 episódios em cada temporada, a não ser na sétima temporada, que tem só 7 episódios e a oitava, que está sendo lançada e só vai ter 6 episódios. Em entrevista, o escritor de 70 anos disse, eu não acho que essa deveria ser a última temporada. Mas aqui estamos. Para mim parece que começamos na semana passada. Demorou mais que isso. Ele disse ainda, o tempo passou em um borrão. Mas é estimulante. Eu sei que é um final, mas não para mim. Eu continuo imerso escrevendo os livros. Nós vemos que temos mais 5 séries em desenvolvimento. Eu acho que que vou continuar em Westeros depois que todo mundo sair. Quando perguntado por que a série vai acabar, ele respondeu, eu não sei. Pergunte aos produtores da série, se você os viu. Nós poderíamos ter 11, 12 ou 13 temporadas, mas eu acho que eles querem ter uma vida. Se você lê os meus livros, você sabe que tem material o suficiente para mais temporadas. Eles fizeram alguns cortes, mas tudo bem. Pelo que ele falou deu para perceber que ele está zangado mesmo é com o fato da série ter poucos episódios. Pois quem conhece os livros dele sabe que eles são enormes. E talvez o ato dos produtores terem cortado tanta coisa para fazer apenas 10 episódios em cada temporada tenha passado a ele a mensagem de que tinha muita coisa ruim nos livros que não merecia ir para a série sabendo que o autor tem muito carinho pelas suas obras, isso é bem irritante mesmo. Ele ainda está trabalhando no sexto e sétimo livros, chamados Os Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera, respectivamente, que não tem data para serem publicados. Se gostou desse vídeo clique no like e se inscreva nesse canal para mais notícias do mundo nerd.